Jornal Processo mostra pra você tudo o que acontece na cidade. Estamos aqui na rodovia que liga Matão Mutuca, dá uma olhada, um acidente grave acabou de acontecer, nós estamos colhendo as primeiras informações e aqui tem uma pessoa que está contida no carro, o corpo de bombeiros está trabalhando pra tentar desencarcerar as pessoas aqui, um trabalho muito intenso do corpo de bombeiros, a gente vai acompanhando a ocorrência e já traz pra você todas as informações. Jornal Processo Nesse momento ainda tem uma vítima presa dentro da caminhonete, dá uma olhada, um trabalho intenso do corpo de bombeiros, trabalhando muito pra conseguir cortar o carro, cortar as ferragens pra poder desencarcerar a pessoa que está presa lá nesse momento. Nossa equipe de reportagem está acompanhando tudo no momento exato que estão acontecendo as coisas e trazendo pra você aqui em primeira mão no Portal Processo. É positivo, nós fizemos um trabalho importante fazendo a parte de isolamento. a parte de retirada da vítima da ferragem e tivemos o apoio também necessário e eficiente do pessoal do SAMU. Nesse caso houve a necessidade do desencarceramento e isso é um trabalho que vocês treinam bastante pra isso, pra ser preciso e rápido, né? É, nós temos uma prioridade nesse tipo de atendimento de ocorrência, tendo em vista porque um minuto perdido é de suma importância pra vítima. Como o senhor classificaria o estado das vítimas de gravidade nesse acidente? Olha, eu posso qualificar como vítima grave, tá? As duas que o senhor resgatou ou o total das quatro? As outras duas eu não vi, eu só verifiquei, até porque a gente tem essa certa tranquilidade em estar fazendo apenas a parte de desencarcerar, porque a gente tinha o apoio do pessoal do SAMU. Nesse caso o senhor pediu também o isolamento de cerca de 50 metros devido a um produto perigoso da carga do caminhão, né? É, isso daí é um protocolo que a gente tem, a própria CETESB, né? Que pede pra gente numa situação de, envolvendo produto perigoso ou carga perigosa, que a gente determine uma área de segurança. O médico do SAMU auxiliou o senhor lá pra qual finalidade? O SAMU, ele se preocupa e se contém na parte de cuidados de atendimento pré-hospitalar relacionado à vítima, né? A procurar de uma forma ou de outra, tá procurando amenizar o sofrimento da vítima e a gente fica voltado especificamente pra área de desencarcerar. Exatamente, é um acidente grave que requer atenção nossa e a polícia militar, nesse momento, serve pra efetuar o apoio aí aos policiamentos especializados, o SAMU, na tentativa de socorrer as vítimas aí. Nosso trabalho agora continua ainda, vamos fazer aí com a função de batedor aí pras ambulâncias pra poderem chegar mais rápido aos hospitais aí pra poderem prestar o devido socorro. E a partir desse momento a gente também vai começar o isolamento do local, aonde a gente vai preservar o local pra vir o trabalho da perícia aí no ponto de impacto do acidente. O velocímetro marcava 90 km por hora, no caso da caminhonete, e uma colisão frontal, sem dúvida nenhuma, as vítimas ficarão em estado grave, né? Exatamente, toda a colisão frontal, né? Dado o impacto e a gente vê a destruição dos veículos, todas as vítimas requerem realmente uma atenção especial e quanto ao velocímetro aí a gente ainda vai aguardar a apuração por parte da perícia. Tava aí no sentido Mutuca e o cara da caminhonete perdeu o controle. Onde eu vi foi muito rápido, um impacto muito rápido, não deu tempo de nada, de reação, nada. Ele vinha no sentido Mutuca-Matão e provavelmente se perdeu aqui nessa curva? Isso, na curva. Bateu de frente, não tem o que fazer, né? Não, não teve o que fazer, bateu de frente no caminhão. E seu caminhão tá carregado com o que, Fábio? Ele tava carregado, ele tava vazio, de água tava vazio, mas tava carregado de veneno. Tá certo, o seu companheiro também tá tudo bem? Tudo bem, tá tudo bem com ele. Você chegou a ver a hora que chegou o resgate, se o pessoal, quantos tinham na caminhonete? Tinham três pessoas na caminhonete, uma até voou fora, que acho que tava até sem um cinto. Com ele não aconteceu nada, que ele até andou aí com a gente aí. Esse que tava lá de fora? Isso, ele tava sem um cinto. E os outros dois ficaram presos dentro da caminhonete? Isso, ficou preso. Mais um excelente trabalho do Corpo de Bombeiros, felizmente, até o momento que estamos gravando aqui a nossa matéria, nenhuma vítima fatal. Felizmente, um trabalho que conseguiu salvar vidas, mas um trabalho que desencarcerou pessoas de dentro da caminhonete, ficou totalmente destruída, como você tá vendo. O caminhão estava carregado com uma substância chamada tebutiuron, que é um tipo de veneno, mas já vazou a água, quer dizer, sem danos ambientais e sem perigo de vida, sem risco de vida ou risco de morte pra ninguém. E a TV Process mostra, no tempo que está acontecendo, no momento que está acontecendo, tudo que acontece na cidade. Fábio Pereira, para o Boletim Informativo do Jornal Processo.